Música Ei, não ando inventando por aí Histórias e mentiras sobre mim Eu, portanto, amei Ei, um dia o passado vai dizer O tipo de mulher que foi você E que eu ajudei Ei, um dia eu lhe fiz algum favor Não esqueça que eu fiz por um amor Eu pensava existir Ei, você brincou demais com o coração Jogou pela janela uma ilusão E um dia sentiu Eu sei Não tem sentido mais noção nenhum Preciso te esquecer Ei, não pensa que lhe aguardo algum rancor É sempre mais feliz quem mais amou Esse sempre fui eu Ei, se um dia eu errei foi sem querer Você é jovem demais para saber E esse amor não valeu Eu sei Um dia que me amava Eu te amava Eu te amei Foi só por um orgulho Esse querer Ei, ei, ei Eu sei Você nunca me quis Agora eu sei Um dia que me amava Eu te amei Foi só por um orgulho Esse querer Ei, ei, ei Eu sei Você nunca me quis Agora eu sei Um dia que me amava E eu te amava Eu te amava